Vamo! Vai ficar aí quieto no canto? Ué? Não! Opa! Eita! Aí já é cachorrada! Caiu a bomba! Gastei uma especial! Não anda muito assim do lado direito não, que os caras vão chegando! Vem cá, vem cá! Vem cá garoto! Vem cá, vem cá que eu vou te fazer pedacinhos de você! Ô lag! Ô lag! Ô lag! Uff! Ai ai ai! Vem 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 vem! Vem 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 vem! Vem vem vem! Uff! 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 Quer ver o cara me passar a faca? Olha a faca! Olha a faca! Olha a faca! Ah, esses caras são chacos demais, parece... parece pernilondo. Não, quero garrafa. Sai uma parede, sai correndo. Uma garrafinha de Skol. Uma vidinha aí, pega aí sua vida, antes que ela suma. Pega as duas. Pega a outra. Ai, 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 que isso? Tá doido? Alguma coisa escrito ali na parede, não sei o que tá escrito ali. Sei lá, Street... Street of Rage. É isso? Não sei, não dá pra ver. Tem a cabeça laranja aí e esse travecão aqui no canto. Olha o blanco ali, velho. Ai, ô louco, velho. Deu uma vida, você venha batendo na bunda. Foi mal. Foi mal, homem. Só que o cara é louro. Como que vai fugindo desse jeito? Tô vendo, né? Só que o cara é um loirinho. Tem que fazer o Mega Drive com ele aí. Passa o canto, passa o canto. Passa o canto, passa o canto. Passa o canto nessa bichona aqui. Esse Mega Drive Tem um áudio incrível Os caras vão morrer Começou Começou a Começou a pulação Tá pelando Esse homem É chato demais Vem cá garotos Vem esse aí Machados Tem que ficar com séries Cara é bom hein Ota Mete a Chicote Vem cá Poison Parecendo a Poison Vou morrer esse cara aqui Falha chato Agora vem o chefe É bom ele né Não pula Se for ele não pula Não pula E pegado por baixo Ele só morre por baixo Você já tá morrendo Tem que pegar ele por baixo Assim Foi 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 Ô cachaço Ajuda aí Vem o saco Morreu Ô Bovenine O que é isso? O cara Soltou um peirinho Que eu caí Ai carai E esse post aí É uma mulher Ou um traveco Tá parecendo Tchau Tchau